A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o 18º Batalhão de Polícia Militar, vem realizando várias fiscalizações aqui no município de Monte Alegre, tanto na área urbana quanto também na região ribeirinha, conhecida Zona do Lago, aqui do município. O objetivo dessas fiscalizações é combater a pesca, o transporte e a venda do pescado que estão no período defeso. Durante uma dessas fiscalizações, os fiscais encontraram em média de 3 toneladas de pescado que está no período defeso e estava pronto para ser comercializado. Essa apreensão aconteceu na região da Cidade Baixa, aqui mesmo na área urbana do município de Monte Alegre. Nós resolvemos fazer uma ação nas feiras e no mercado do município. Como aqui é uma área próxima, uma área de porto, resolvemos fazer algumas agregações pontuais. Inclusive aqui, que aqui é um ponto que normalmente eles pegam pescado, gelo aqui e mandam para algum outro local. Então, isso é bem o que fazer. Então, aqui tem vários isopôs que estão secos, vazios. A gente buscou analisar, encontrando entre esses vazios, vários, uma área de uns 20 isopôs cheia de pescado aqui. A cena de Monte Alegre tem uns capazes de ações, tanto em rios de lado, como também nos pontos comerciais, né? Nós viemos no mercado agora há pouco, temos uma ação lá nas feiras. E resolvemos também fazer uma batida aqui no porto, nessas áreas que comumente usam para esconder algum pescado proibido. E constatamos essa situação aqui de vários isopôs, em meio a alguns que estão secos, alguns carregados e pescados. Nessa maioria aqui, o Mapará, que está proibido, de acordo com o Fonteiro 48 de 2007 do Ibama. A gente foi defesa das espécies em 15 de novembro, assistindo a 15 de março. Então, está proibido a captura, conservação, transporte dela. O secretário municipal de meio ambiente, Madson Pereira, destaca a importância para que sejam preservadas essas espécies que estão no período defeso e a conscientização da população. A fiscalização continua, como nós falamos desde o início, e tanto na região do lago, como nas feiras, como na região da floresta também. E em relação ao período defeso, que está no período da procriação das espécies, eu não vou usar nem o termo conscientização, vou usar o termo sensibilidade. A gente pede a sensibilidade aí dos donos de geleiras, dos pescadores que recebem o seguro defeso, para respeitar esse período. Para não acontecer uma situação aí, da pessoa ser conduzida, ser levado o peixe, porque é o que vai acontecer. Porque, infelizmente, é crime, é ilegal a pesca nesse período, a não ser para a subsistência, mas com a vara de pescar com anzol. Hoje, nessa fiscalização feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma grande quantidade de pescado que estão nesse período de defesa foi retirado de circulação, foi apreendido. Segundo informações aí dos nossos fiscais, foram 3 toneladas aproximadamente, e que daqui a pouco nós vamos estar fazendo a doação para as famílias carentes dentro do nosso município. Após todos os procedimentos realizados, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus parceiros fizeram a doação do pescado nos bairros periféricos de Monte Alegre, para as famílias carentes. Estamos aqui nas casas populares, fazendo a doação de 3 toneladas de pescado aproximadamente. Foi apreendido hoje, em parceria com a Polícia Militar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Militar. Foi feita a apreensão de 3 toneladas aproximadamente de pescados, o Má Pará, e está sendo feita aqui a doação em parceria com a CETRINS. Polícia Militar, CETRINS e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Estamos neste exato momento, aqui nas casas populares, fazendo a doação do pescado apreendido no período defesa.